Pessoal, vamos aqui para mais um exercício, então, analisar as proposições e marcar se é verdadeiro ou falso, né? Então, um pouquinho sobre a ideia de domínio aí das funções. Primeiro item, ele falava raiz quadrada de x ao quadrado igual a x. Pessoal, bateu esse tipo de exercício? Joga um número ali para ver o que acontece, né? Então, vamos fazer da forma mais simples possível. Vamos escolher um x negativo, vamos pegar o x igual a menos 1. Então, vamos fazer x igual a menos 1. Por que ele não fala que é para todo x real? Vou escolher um número negativo. Então, eu vou ficar com raiz de menos 1 ao quadrado, que isso daqui nada mais é que raiz de 1. E aí, ele fala para mim que isso é igual a menos 1, né? Então, aqui a gente conclui que é falso. Por quê? Porque essa raiz, ela até poderia ser o menos 1, mas ela também me traz como resposta, né? Lembrando que a raiz, ela sempre carrega a resposta mais ou menos, né? Então, ele está falando que é apenas o número 1. Então, aqui a gente ia excluir essa solução. Então, o item 1 é falso. Sabendo que o item 1 é falso, eu vou analisar as minhas respostas aqui, ó. Vou eliminar a, b e c. Por quê? Porque todas elas fazem referência ao item 1. Então, eu já diminuí de 5 para apenas duas opções de solução, tá? Vamos olhar o item 2 agora. Módulo de menos x igual a x. Substitui, chama aqui de novo, ó. Chama x de menos 1, porque não é para todo x real. O jeito mais simples de fazer, módulo de menos, menos 1. Quanto que é o módulo de menos, menos 1? É o módulo de 1, que é igual a 1. E aí, ele está me dizendo que isso é igual ao menos 1, que eu escolhi lá no começo. Não, pô. 1 não é igual a menos 1, né? 1 é diferente de menos 1. Então, esse item também é falso. Bom, sabendo que o item 2 é falso, eu vou eliminar a letra E. Já vou marcar a letra D, porque nenhuma proposição é verdadeira. Mas vamos analisar o terceiro item. x menos a, que multiplica x menos b, dividido por x menos a. Isso é igual a x menos b. Aí, a pegadinha está aqui, ó. Para todo x real. Eu sei que é muito tentador a gente querer simplificar o x menos a do numerador com o x menos a do denominador e falar que x menos b é igual a x menos b. Isso até seria verdade, mas não para todo x real. Por quê? Porque aqui a gente sabe que o x, essa relação, ela vai ser válida para todo x, desde que o x seja diferente de a. Porque se você substituir o x por a ali, você vai ter uma divisão por zero. Então, essa relação, ela não é dessa forma que ele está apresentando. Ela seria x menos a, que multiplica x menos b, dividido por x menos a, igual a x menos b, para todo x diferente de a. Então, não para todo o x real. Então, aqui também esse item é falso. Nós já sabíamos que era a letra D. Beleza? Então, aqui uma análise de domínio aí, bem tranquilinha, bem simples. Não lembrasse de todos os conceitos de forma teórica, bastava aplicar ali um número negativo. A ideia de aplicar um número negativo, porque é onde pode surgir a contradição. Colocar um número positivo pode ser que você chegasse numa verdade e tivesse problema na hora de generalizar isso. Perfeito? Obrigado, até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho